Fala galera, já estou aqui com mais um vídeo aqui no canal e hoje galera eu estou aqui no RetroGarage Dessa vez para ensinar a vocês como fazer ponta-taco Se vocês gostarem, deixe o like, se inscreve no canal, ative o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo E vocês fazendo isso, o tubilizei quando dá mais vídeo aqui no canal e vai avisar quando sair vídeos novos Primeiro é um guia básico aqui Antes da gente arrancar o carro, eu vou ensinar quais são os movimentos Se eu estivesse chegando na curva, pise no freio Volta a marcha e acelera E é praticamente um ponta-taco como se fosse um carro semi-automático, sem breagem Mas para que serve o ponta-taco? No caso a gente faz os ponta-tacos nas curvas e eles servem para você conseguir fazer as curvas com maior velocidade E retomar depois da curva com maior velocidade Depois que você fez o ponta-taco, você coloca uma marcha para o carro poder retomar Dica, se você estiver com a segunda marcha, não faça ponta-taco porque senão seu carro vai travar e você não vai conseguir fazer direito Viram? Isso que é o ponta-taco Então por exemplo, se você está com uma marcha que ela já está limitando, na curva você não troca ela, você não passa para frente, que senão o carro vai devagar Você continua com ela Depois de um tempo que você consegue dominar o ponta-taco melhor, você consegue usar ele para fazer drift Esse aqui é o ponta-taco para drift, você precisa, você faz a mesma coisa, mas depois você consegue ter um domínio dele maior Você consegue fazer o carro deslizar usando isso Então galera, eu espero que vocês tenham entendido aqui perfeitamente como se faz Se vocês tiverem entendido, deixe o like, se inscreve aí no canal, ative o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo E vocês fazendo isso, o YouTube lhes recomenda mais vídeos aqui do canal e vai avisar quando sair vídeos novos Então, foi esse o vídeo, até o próximo, tchau! Tchau!